De volta com a nossa Tribuna do Povo. E agora eu tenho uma pergunta pra você. Você tem alguma dor crônica? Aquela dor persistente? Uma dor que não vai embora? Tem muita gente que convive com isso. Olha, algumas pessoas até conseguem controlar a dor, aprendem a lidar com isso. Agora você já ouviu falar da pior dor do mundo? Tem uma brasileira chamada Carolina Arruda, ela ficou muito conhecida, Carolina Arruda, né? Você já deve ter ouvido falar. Por lutar pra conseguir ir pra outro país, a Suíça no caso, porque ela queria fazer uma eutanásia. Porque ela não aguenta mais a dor. Você imagina, ela é mãe, ela é filha, e ela diz, eu não aguento, eu não vivo, eu sou só dor? Pois é. Tem uma pessoa em Joinville que tem a mesma dor dessa blogueira. Uma jovem que tem a mesma condição da Carolina. Tô falando da Indianara. É uma jovem que morava sozinha, trabalhava pra pagar a faculdade, fazia faxinas pra conseguir uma renda extra e sonhava em ser perita criminal. Tava estudando pra isso no último ano da faculdade. No último ano do curso, os planos foram interrompidos. Eu fui conhecer a história da Indianara. Vamos acompanhar juntos agora e entender o que ela precisa. Olhando assim, você diria que essa jovem sofre 24 horas por dia? Talvez não. Tudo parece normal. Mas a Indianara convive com a dor. Uma dor que tem dois estágios. E as crises são constantes. A qualquer momento pode acontecer. E no meio da nossa conversa, aconteceu. Essa dor, ela é dividida em duas partes. A primeira, que é o que eu sinto diariamente, a todo segundo. É como se você estivesse sentado em cima da sua perna. E que fica, quando você levanta, ela fica formigando. Mais ou menos isso que eu sinto. Essa formigação. Neuralgia do trigêmeo é uma dor facial intensa, devido à disfunção do quinto nervo craniano. Ela é uma doença que acomete o nervo trigêmeo. Que é um nervo que pega a região sensitiva, que vai enervar a parte sensitiva da face. E ela é dividida, como o nome já diz, em três partes, em três ramos. Por isso, trigêmeo. Então, um ramo pega a região frontal, outro a região maxilar e outro ramo a região mandibular. Então, faz a enervação sensitiva de toda essa área da face. A neurolgia do trigêmeo é considerada rara, não é muito frequente. E muitas vezes o paciente tem um atraso no diagnóstico. Por quê? Muitas vezes ele se queixa de dor de dente. É aquela dor de dente que o paciente tem, parece um choque no dente, ele não sabe o que está acontecendo e ele busca o dentista. Foi o caso da Indianara. E mesmo após muitos procedimentos, a situação não mudou. A Indianara descobriu a doença com 25 anos de idade. Quando tudo era diferente. Ela estava na faculdade, trabalhava para pagar e já planejava o futuro. O sonho de ser perita criminal foi interrompido. A partir dali, se tornou impossível levar uma vida normal. E quando eu tenho as crises de choque, é quando eu vou escovar os dentes, é quando eu vou baixar a cabeça, é quando eu vou lavar o cabelo, é quando eu vou comer, é quando eu vou falar. Às vezes eu estou vendo no Instagram, uma piada, uma coisa engraçada. E vem o choque. E tudo que era engraçado passa. E daí você chega no hospital e você diz o quê para o médico? Ô doutora, eu estava rindo. Eu estava rindo agora e me deu crise. E eu preciso de medicação. As dores são comparadas a facadas. E até choques elétricos atravessando a cabeça. A Indianara toma diversos remédios. E quando eles não dão conta, o jeito é procurar o hospital. E ela tem até um cateter pronto para receber as medicações. Que não é só a dor física. É a dor de ter que lidar com o outro. É a dor de ter que fazer os outros acreditarem que a tua dor existe. É a dor de ter que fazer com que o médico acredite que a tua dor existe. É a dor de ter que aguentar e viver dia após dia com medo de que a crise venha. Em meio aos momentos difíceis, surge a força do amor entre irmãs. Pela Indianara, a Lucilene se torna uma verdadeira fortaleza. A gente vê muitas famílias não se apoiando. E o apoio é principalmente, na verdade, é tudo na vida de uma pessoa doente. Ela precisa de um apoio muito mais do que dinheiro. Ela precisa de um apoio psicológico. E a família é tudo. E hoje a gente tem que se ajudar para isso. Para que a vida continue. Apesar da dor. Porque ela tem uma vida, apesar da dor. A minha irmã é minha âncora. Ela me mantém aqui. E o sorriso da minha sobrinha. Quando ela chega em casa e diz Oi, tia, como que você está? A família tem muitos gastos com consultas e medicamentos. Por isso, eles recebem doações. Quem quiser ajudar de alguma forma, pode entrar em contato através do número 4798842-5150. A comunidade local também se envolve. Dia 18 vai acontecer uma feijoada solidária no Salão de Festas da Paróquia Santa Luzia. Todo o lucro será revertido no tratamento da Indianara. Os ingressos podem ser adquiridos no mesmo telefone. E nós aqui do nosso bairro somos muito bons, pessoas muito boas. E eu tenho certeza, e quero agradecer também ao Padre Caldemir por ter cedido, abrido espaço. Está nos ajudando muito com a divulgação da igreja. Povo do Panágua, Indianara Gonçalves, filha do Sr. Irioni, está precisando muito da sua ajuda. Em meio a tanta dor, vemos a força do amor e do cuidado entre família e amigos. Da Indianara, levamos o exemplo. Apesar de todo sofrimento, ela pensa no próximo e quer falar por todos que sentem algum tipo de dor crônica. Eu queria só que as pessoas entendessem que nós, com dores crônicas, continuamos sendo nós. Existe um Indianara aqui ainda. Indianara que tem vontade de passear. Indianara que tem vontade de ir em um restaurante. Indianara que tem vontade de comer alguma coisa diferente, mas que às vezes não pode. E as pessoas, elas não levam isso em consideração. Elas acham que só porque a gente tem dor, a gente não tem vida. Olha, sabe o que é mais interessante? Pelo menos pra mim. Mesmo com tanta dor, mesmo com tudo isso que a Indianara vive, ela pensa no próximo. Mesmo com tanta dor, ela pensa no próximo. Ela passa por esse sofrimento, mas ela pensa no próximo. E ela diz, né? Eu quero ser uma voz de todos que carregam algum tipo de dor crônica. A Indianara tem algo que está em falta no mundo, mas que é mandamento. Amar o próximo. Amar alguém que ela nem conhece. Amar o próximo é se colocar no lugar de alguém. É deixar o egoísmo de lado e saber que nós precisamos uns dos outros, né? Indianara, você é exemplo. Fica firme nessa luta e tenha certeza que a sua história fala no coração de muita gente. Quer ajudar a Indianara? O contato está na tela. Esse contato que está na tela é da irmã da Indianara, a Lucilene. Através desse contato, você pode doar um Pix. Através desse contato, você pode fazer uma visita para a Indianara, se você quiser ver a situação de perto, dá um abraço nela. E através disso aí, você entra em contato também para ir para a feijoada. Vai ter uma feijoada nesse próximo fim de semana, deliciosa, 35 pila. Talvez você diga, olha, eu não tenho como ajudar, mas você vai ter que almoçar fim de semana, né? No domingo. Então, ó, alô povo do Panágua, vamos ajudar a Indianara? Alô nossa audiência da tribuna do povo? Vamos lotar essa feijoada solidária? Você viu que vai ser feito na igreja da Santa Luzia. Ou seja, o padre sabe, está tudo certinho, viu gente? Está tudo certinho, o padre está sabendo, tem o apoio da igreja, o apoio da comunidade. Alô Panágua? Alô audiência da tribuna? Vamos comprar? 35 pila, gente. E não faz almoço? Almoça aí uma deliciosa feijoada. Está barato demais, você vai ajudar a Indianara. Beijo, Indianara. Deus te abençoe grandemente. A gente segue junto com toda certeza. E eu tenho certeza absoluta que o povo da tribuna do povo aqui, ó, não vai te deixar sozinha não. Eu sei que vai ter gente te visitando. Já teve médico mandando mensagem para a gente, dizendo que te dá todo o suporte e apoio que você precisar. Com toda certeza, o povo está contigo, tá? Muito bom te conhecer, Indianara. Entender mais sobre amor ao próximo e sobre essa sua luta. Pode ter certeza ser exemplo para muita gente.